Acho que é exemplo, assim, no fundo o que você está falando é de cultura, né? E cultura é o tripé do exemplo da cobrança e do reconhecimento. Quer dizer, o que você faz, o que os outros enxergam, o que você cobra, o que você reconhece. Se você fizer essas três coisas muito bem feitas, a cultura se dissipa e essa postura de dono não é isso. Então a gente aqui, a gente age dessa maneira, as pessoas vêm. Então acho que esse é o primeiro ponto, isso já é natural. Eu acho que a gente cobra isso e mede isso e quando a gente mede isso, o resultado vem, você tem que reconhecer isso muito bem. Talvez, assim, se você plantar instrumento de gestão, que é mais importante para você poder fazer isso, acho que é medir resultados. Quer dizer, tem que medir as coisas bem feitas. Assim, quando você consegue medir, frase do Falcone histórica, o que você não nega, você não gerencia. Mas acho que isso é mais importante até do que parece. Quando você tem resultado bem medido, você reconhece o bom resultado e expele o mau resultado. E quando as pessoas começam a perceber que o resultado é reconhecido, meritocracia, essa postura de dono começa a virar automática. Então, quanto mais você conseguir desdobrar dentro da companhia, dentro da organização, as metas. Então, que a meta não seja só do Piani, que o cara, em última instância, o mestre de obra, que está lá, põe uma obra nossa, que ele consiga enxergar como é que aquela meta dele está ligada à meta do Piani, quer dizer, fazer esse desdobramento de metas, muito claro. Porque ele tem uma meta que conversa com todo o da companhia. E você mostrar para ele o resultado daquilo que é a meta dele, de forma muito objetiva. Meta é aquela coisa, tem que ser medida. Meta, veja bem, subjetiva, discricionária, não é meta, é conversa. Então, aquela meta muito bem medida, o resultado na cara, mostrado, está na visão de todo mundo. E aí o cara, quando performa muito bem, o resultado é explícito. Não para ele, é explícito para todos. Você reconhece isso, acho que isso é a essência da cultura de dono. Você não sei explicar para ele o que é isso. Ele mesmo começa a agir dessa maneira. Então, acho que nessa, é um pouco de exemplo, cobrança e reconhecimento de um lado, e medir resultado o tempo todo. Em banco, e principalmente em mesa de operação, em tesouraria, isso é muito natural. Qualquer mesa de operações, de qualquer banco de investimento, você tem gerencial online. Você mede resultado, não é no dia, você mede no minuto, na hora. Então, você for lá no pactual, a turma da mesa lá tem o resultado do dia, assim, a cada momento. E aí, assim, isso não é planejado para fomentar a cultura de dono, mas é meio que a meritocracia automática é natural. Então, você sabe que você está indo bem, você sabe que você está indo mal na hora. Não tem, ah, vamos ver, veja bem, quem sabe, não é na hora, tá? E, assim, eu não me recordo de ter visto alguém com resultados sistematicamente muito bons dentro de um banco não indo muito bem, ou alguém perdendo dinheiro sistematicamente e não sendo expedido, né? Mas não é porque alguém escreveu na parede, ah, vamos fazer aqui a meritocracia. A meritocracia é meio que consequência. Medir resultado leva a isso. E é muito, fica muito natural, entendeu? Se tivesse como medir resultado online aqui na PDG, adoraria fazer isso. É um pouco mais difícil, o ciclo do negócio também não é adequado a isso. Mas é medir resultado de forma simples e objetiva, e divulgar e reconhecer, acho que é o instrumento mais poderoso para você não ter que ensinar ninguém a agir como dono. Ele mesmo, quando ele entende isso, ele passa a agir como dono. Ele passa a ser dono do resultado dele. E aí, assim, as pessoas, as pessoas sabem o que tem que fazer. Não é você que tem que dizer o que elas têm que fazer. Então, é... e sabem muito melhor do que você, né? O teu rol de ferramentas, de alavancas é limitado. Então, é... por que não multiplicar esse rol por dezenas, centenas, ou milhares de pessoas agindo como dono? É muito poderoso isso. E aí, assim... E aí E aí E aí Obrigado.